Está estudando para o concurso do MPRJ e está sofrendo com o raciocínio lógico e matemático? Então vem comigo que nesse vídeo você vai aprender. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como estudar raciocínio lógico para o MPRJ e transformar a história da sua vida. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e aperte o sininho para ativar as notificações. Assim você vai receber conteúdos como esse e todo dia tem vídeo aqui no canal. Mas Renato, você vai me ensinar como estudar raciocínio lógico e matemático se eu nunca conseguia aprender. Galera, se eu estivesse aí do outro lado sofrendo com raciocínio lógico, eu também ia ficar com medo. Mas eu estou do lado de cá vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, como é o caso do Alexandre Diogo dos Santos. Olha aí, fiz a prova da CREMERG, que tinha o mesmo conteúdo da prova da Prefeitura de Petrolina. Então pude comprar o curso. Nunca soube nada de raciocínio lógico e com o curso evolui bastante e acertei três questões de cinco. Olha, acertou três de cinco com o nosso curso. Uma evolução enorme para quem não sabia nada de lógico. Então se você está pensando, pô, não sei nada de raciocínio lógico, esse curso me ajuda? Ajuda. Ah, mas eu já sei. Vai aprender a ganhar tempo. Mesmo não tendo tempo para treinar, consegui evoluir. O método MPP é sensacional. O que é o método MPP? É o método matemático para passar, de ensinar raciocínio lógico e matemático. Com certeza é um investimento muito bem feito. Ele entendeu que não é gasto, é o quê? Investimento. Parabéns aos mestres Alexandre Diogo dos Santos. Esse é o nosso combustível porque nós continuamos diariamente aqui no método MPP. Olha, se você quer receber mais conteúdos além dos que nós estamos aqui no YouTube, minhas redes sociais estão aí, meu Instagram, meu Facebook. A do Marcão também está aí, Instagram e Facebook. E também a do Matemática para Passar. Todo dia tem conteúdo, mais conteúdo para você aprender. E agora vamos lá ao que interessa. Vamos começar a nossa aulinha. Vem comigo. Pessoal, eu vou te ensinar um lance aqui, que nós ensinamos, quando nós começamos a fazer as questões lá no método MPP, lá nos nossos cursos. É o que nós chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Só de você ler, você já resolve 50% da questão. É isso mesmo. Só de ler, 50%. Vamos lá? Armando, Bárbara, Carlos e Deise foram ao cinema e vão ocupar quatro poltronas consecutivas em uma fila. Armando e Carlos não querem sentar um ao lado do outro. Nessas condições, o número de maneiras diferentes que eles podem ocupar as quatro poltronas é, você vira para mim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Galera, pensa comigo. Eles não podem acertar juntos. Então, qual é a estratégia? Qual o bizu que eu te dou? Primeiro, eu subliei. E a questão pediu o número de maneiras diferentes. Se pedir o número de maneiras diferentes, eu estou trabalhando com a ideia de análise combinatória, colocar em fila. Tudo bem? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Qual a estratégia que a gente vai seguir? O Armando e o Carlos não querem sentar um ao lado do outro. Então, a maneira mais simples é fazer pela exclusão. O que é exclusão? Você pega o total de casos menos aqueles casos que Armando e Carlos estão juntos. Tudo bem? Então, você faz assim. Você pega o total de casos menos aqueles casos que Armando e Carlos estão juntos. Por quê? Eu quero aqueles que eles não estão juntos, um do lado do outro, né? Então, eu pego o total menos o que eles estão juntos. Está aí. Então, vamos lá. Vamos achar aqui comigo, galera, o total. Vem comigo. Vamos achar o total. Galera, o total de casos, ó, você tem quatro lugares, né? O total de casos vai ser, para o primeiro você vai ter quatro possibilidades, para o segundo três, para o terceiro dois e para o último um. Multiplica geral, isso daí dá vinte e quatro. Tudo bom? Então, o total de casos é vinte e quatro. Show? Agora, pessoal, nós vamos ver os casos que Armando e Carlos estão juntos. Galera, aí tem uma coisa muito legal quando eles falam juntos. São quatro pessoas. Armando, Bárbara, Carlos e Deise. Só que o Armando e o Carlos, eles devem estar juntos. Pega esse bisulho. Toda vez que falar juntos, eles vão virar um só. Armando e Carlos viram um só. Eles viram um bloco. Está legal? E aí, sobram duas pessoas. Por quê? Armando e Carlos estão juntos, sobra a Bárbara e Deise. Então, quando falar juntos, Armando e Carlos viram um só. Sempre. Está legal? Passo a passo. Quando falar juntos, Armando e Carlos viram um só. E aí, você vai ver quantos espaços você tem. Um, dois, três. E aí, você vai botar três fatorial aqui. Porque eles vão ficar mudando as posições. Só que Armando e Carlos pode ficar Armando e Carlos, Carlos e Armando. Como eles mudam aqui também, eu boto dois fatorial para eles. Tudo bem? Dois fatorial é dois. Três fatorial é seis. Por quê? Vou botar aqui em cima. Três vezes dois, vezes um, que dá seis. Daí, dois vezes seis dá doze. Então, Armando e Carlos juntos, está doze. Logo, o que eu quero vai ser vinte e quatro, que é o total, menos doze deles juntos. Ou seja, dá doze também. Qual é o meu gabarito, letra D de dado, marco V da vitória. Meu Deus, Renato. Pode voltar essa parte dos juntos? Claro. Toda vez que ele falar juntos, galera, o que acontece? Toda vez que ele falar juntos, você vai contar eles como um só. Armando e Carlos, eles vão formar um só, aí vão formar um bloco, como um só. E aí, sobram três, né? E aí, galera, o que vai acontecer? Armando e Carlos. Carlos e Armando é a mesma coisa. Então, vai dar dois fatorial, que eles vão permutar. E três aqui, porque são três espaços. Só multiplicar a resposta. Show de bola? Beleza? Então, começamos aí com o nosso pé direito. Sensacional essa questão. Bora aprender. Bora pra próxima. Seguindo o método dos cinquenta, subliando. Para passar o tempo, um candidato do concurso, como se você tivesse tempo no dia da prova, escreveu a sigla MPRJ por sucessivas vezes. Uma após a outra, formando a sequência. MPRJ, MPRJ, MPRJ. Opa! Tá sentindo um cheirinho, ó. Que cheirinho, Renato? Cheirinho de ciclos. FGV adora isso. Alô, você que está estudando para o MPR ou está se preparando para o TJ também. A FCC adora isso. Ciclos. Tá legal? Aí ele pede. A letra quinhentos que esse candidato escreveu. Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Olha pra cá. Galera, você viu? O que é o ciclo? É uma repetição. Você está vendo a repetição aí? Tá. Então, sempre que você vira a repetição, você vai cortar aqui o ciclo e vai esquecer o resto. Tudo bem? Pega a visão. Isso cai muito na FGV. Vai cair na tua prova e você não pode errar. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai numerar. Um, dois, três, quatro. Vai numerar quatro. Tudo bem? São quatro. Você vai numerar quatro. Você tem a letra quinhentos. Então, você vai pegar quinhentos e vai dividir por quatro. Sempre assim. Quando a questão for de ciclo, você pega só a primeira parte do ciclo, que é o que te interessa. Numera. Aí, você pega a letra que você quer, a posição que você quer e divide pelo tamanho do ciclo, no caso, que é quatro. O resto dá a resposta. O resto vai te mostrar a resposta. Olha que lindo. Aqui vai dar um. Sobra um. Dez vai dar dois. Sobra dois. Vinte vai dar cinco. E o resto, zero. Ou seja, o resto foi zero. Aí, você vai olhar para cá. Tem o resto zero? Ah, não tem. Aí, você precisa saber que quando o resto for zero, o ciclo parou no último elemento. Tá legal? Quando o resto for zero, o ciclo parou no último elemento. Qual o último elemento? J. Então, qual é o meu gabarito? Letra A. De I love you. Marca aí. Não R mais. Tá legal? Sempre. Renato, deixa eu ver se eu entendi. Resto zero, o ciclo parou no último elemento. Sim. Se o resto fosse um, tu ia vir aqui. M. Se o resto fosse dois, P. Se o resto fosse três, R. E o resto zero sempre é o último elemento. Porque isso significa que você teve 125 ciclos completos apenas. Mais nenhuma letra. Você teve 125 ciclos completos. Ou seja, a última letra que foi escrita foi a letra J. Show? Beleza, beleza. Vamos lá. Próxima. Um semáforo funciona continuamente de tal modo que a cada minuto ele fica verde por 30 segundos, amarelo por 10 e vermelho por 20. Em um instante de tempo escolhido aleatoriamente, a probabilidade de o semáforo estar vermelho é... Galera, falou probabilidade, lembra que é o que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. Que é a probabilidade dele estar vermelho. É o quê? O que eu quero sobre o total. Se você reparar, o total é 60. Por quê? 30. Ele fala a cada minuto, né? Não precisa nem somar. Ele fala a cada minuto. Então, a cada minuto, 60. Mas o que eu quero? Que seja vermelho. Vermelho ele fica por 20 segundos. Então, vai ficar 20 sobre 60, que é o quê? Um minuto. Não entendi. Repete. Claro. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Que ele seja vermelho. Quantos são vermelhos? 20. E o total é 60. Mas, Renato, eu aprendi que probabilidade é casos favoráveis, casos... Nada contra. Pode seguir. É que no método MPP a gente fala de quero sobre o total. Tá bom? Corto zero. E agora divide em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Pronto. Tá aí a resposta. 1 terço. Abareto, letra C. Marcoveira Vitória. Show de bola? Beleza. Vamos lá pra próxima. Ó. Miguel pagou atrasada a conta do seu cartão de crédito. Por esse motivo, a operadora do cartão cobrou, entre multa e juros, um total de 15% sobre o valor original. Totalizando R$ 920. O valor original da conta é o que é o valor original. Galera, pega esse esquema, que é muito poderoso para essas questões que eu vou ensinar agora. Responde a minha pergunta. Eu tô vendo, né? Eu tô assistindo. Tem mais gente do que like. Senta o dedo no like aí, irmão. Vamos levar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possível. Se liga. A minha pergunta é, R$ 920 é o valor com desconto ou sem desconto? Perdão, sem... Não tem nada de desconto, não. Não tem nada de desconto. Perdão. Perdão, eu tô maluco. Tô pensando em desconto. R$ 920 é o valor com aumento ou sem aumento? Melhor. Com desconto, sem desconto. Dessa aula hoje pela manhã, eu dei aula presencial hoje, cara. Olha que maneiro. Coisa que não acontece há muito tempo. Se você é do Rio de Janeiro, vai lá no meu Instagram, no meu Stories e responde lá o que eu falei sobre aula presencial. Vai lá e vê. Tá bom? Responde lá. E aí, o que acontece? Vamos lá. De novo, concentrando. R$ 920 é o valor com aumento ou sem aumento? Com aumento. Por quê? Teve uma multa e juros de 15% sobre o valor original, ou seja, aumentou. Então, como R$ 920 é o valor com aumento, olha esse método aqui que ele é muito poderoso. Com aumento e sem aumento. Tá legal? Com aumento e sem aumento. Você vai pegar, ó. Sempre que tiver o valor, ele já te der o valor com aumento, você monta esse esqueminha. Com aumento e sem aumento. E agora, tu bota o valor ali, ó. R$ 920 é o valor com aumento. E o aumento foi de quanto? De 15%. Então, pega a visão. R$ 920 vai ser o valor normal, que é 100, mais 15%. Ou seja, R$ 920 é 115%. O valor sem aumento é X, que é 100%. Morreu. Só fazer isso e ser feliz. Deixa eu ir embora. Pegou? Renato, eu não entendi bem o 115. Olha pra cá. Presta atenção. R$ 920 é o valor com aumento ou sem aumento? Com aumento. E o aumento foi de quanto? Foi de 15%. Então, R$ 920 é 100% mais 15%. R$ 115, X é 100. Show? Multiplica cruzado, por favor. Aí vai ficar R$ 115, X igual a R$ 920 vezes 100. Só botar dois elos. Então, X é R$ 92.000 divididos por R$ 115. Tudo bem? Vamos lá? Agora vamos fazer essa divisão. R$ 92.000 dividido por R$ 115. Olha só. Vou te ensinar algo agora que é muito poderoso. Mas muito não é pouco não. Tá bom? Na hora de dividir pra encontrar a resposta, olhe sempre pra resposta. O primeiro número nas opções, tá vendo que eu tô marcando ali? Ou é 7 ou é 8. Assim você vai ganhar muito tempo. Por quê? Você perde muito tempo pensando qual número multiplicar. Então, ou é 7 ou é 8. Eu vou no 7 que tem mais opções, tá? 115 vezes 7, 7 vezes 5. 35, 7 vezes 1, 7, com 3, 10. 7 vezes 1, 7, 8, 805. Opa! Só pode ser o 8, quer ver? 115 vezes 8, 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 4. 8 vezes 1, 4. Olha, 8 vezes 1, 8. 1, 4, 12. 8 vezes 1, 8, com 1, 9. Opa! Só pode ser quem, galera? 800. Marco V da Vitória. Vitória. Reparou como é poderoso isso? Porque só de achar o primeiro número, você já encontrou a resposta. Então, é isso. O método MPP é isso. E essa questão tava na última prova do MPRJ, 2016. Aqui embaixo, eu coloquei... Você que chegou até aqui, merece escutar isso. Aqui embaixo, eu coloquei o link da correção da última prova do MP. Se você não viu, clica aqui embaixo, que tem o link da correção que nós fizemos da prova do MP. Tá bom? Então, não deixe de assistir, hein? Você vai ver aí se a questão tava na prova do MPRJ. Show? Pega a visão. Já caiu mais de uma vez na FGV. Então, não perca. Tudo bem? Tranquilo aí? Maravilha, então. Então, agora, chegamos ao fim da nossa aula. Ah, que pena, Renato. É. Mas, olha só. Você chegou até aqui, baixa o material da aula. Tá aqui embaixo, em algum lugar. Baixa o material da aula, que assim você entra pra nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Se você quer evoluir, chegar ao próximo nível, nós temos o curso pro MPRJ. Deixa eu mudar aqui, que tava ao contrário, né? Temos o curso pro MPRJ. Faz uma coisa. Aqui em algum lugar, clica no link. Tem a aula. Assiste a aula de uma aula do próprio curso. Vê os casos de sucesso de alunos nossos. E também, quais são os quatro bônus. Tá legal? E aí, eu te aguardo no nosso curso. E agora, a nossa mensagem. Na vida de um vencedor, não existe problemas, mas sim desafios. Você. Cara, problema a gente tem o tempo todo. Agora, cabe a você ver se isso é realmente um problema ou se é um desafio a ser vencido. E eu tenho essa frase e eu levo. O problema é a solução. Toda vez que eu tenho um problema, eu vou achar uma solução e esse eu tô crescendo. A ideia tá sempre crescendo. Tá legal? Então, muito obrigado. Te aguardo na próxima semana pra gente quebrar tudo pro MP. E ó, lembra, todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Assista e vamos evoluir. Bora aprender. Valeu, gente. Um beijo. Até lá.